Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay, dessa vez vou mostrar pra vocês que a ex-mulher de Avni Vini retira a queixa e o cantor foi solto, vem entender o caso, mas antes do meu dia o assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais lembrando a todos que mais cedo eu trouxe um vídeo falando sobre o cantor Japãozinho ele que está estourado aí com a música Maroque Carinha de Neném ele deu entrevista ao 011 Podcast e falou um pouco da sua vida antes da fama onde segundo o cantor ele passava por diversas dificuldades, inclusive tinha que vender as roupas que ele usava para poder comprar alimento para sustentar sua mulher e seus filhos caso você não ver esse vídeo, vou deixar o link aqui em cima nesse card, é pra você clicar e dar aquela velha conferida pois é rapaziada, vamos voltar a falar sobre o caso Aveni Vini como vocês sabem, ele está estourado aí ao lado de Matheus Fernandes com a música Late Coração que sem sombra de dúvidas é um dos maiores hits até esse exato momento porém o que acontece é que na noite de ontem o cantor foi preso em Fortaleza, no Ceará é um dos casos que está repercutindo bastante nas redes sociais e segundo o site Diário do Nordeste e o site também Metrópolis com Léo Dias sua ex-mulher resolveu retirar a queixa e também o cantor foi solto primeiramente eu vou ler aqui a matéria que saiu lá no site Diário do Nordeste que fala assim, a ex-companheira do cantor Aveni Vini, Laís Holanda decidiu retirar a denúncia contra o artista nesta terça-feira 14 ele está preso desde a noite de segunda-feira 13 após ser atuado em flagrantes por ameaçar no âmbito de violência doméstica contra a jovem com a decisão o processo de investigação do caso será arquivado e aqui fala assim lá no Léo Dias urgente, Aveni Vini é solto por decisão da justiça após ser preso pela polícia civil na segunda-feira 13 dos 12 em flagrantes por ameaçar no âmbito de violência contra a ex-mulher Laís Holanda o cantor Aveni Vini foi solto após uma audiência de custódia nesta terça-feira 14 dos 12 a sessão que estava marcada para começar às 10h30 teve início perto de 12h30 e já terminou a justiça decidiu que ele deve responder o processo em liberdade sem ser necessário utilizar uma tornezeira eletrônica ele ainda não deixou o local a ex-mulher Laís Holanda que fez as acusações prestou a queixa na delegacia da mulher na segunda-feira se retratou mais cedo pelo caso de acordo com os advogados de Aveni ainda assim a ação continua correndo na justiça pois é rapaziada como vocês viram aí a ex-mulher de Aveni Vini resolveu aí tirar as acusações e o cantor foi solto e vai responder o caso aí em liberdade e aí o que é que vocês acham disso? rapaziada deixe aqui em baixo comentários pois o seu comentário ele é super importante pois é gente esse já é o terceiro vídeo do dia talvez eu não vou trazer vídeo mais hoje só vou trazer amanhã eu espero que vocês tenham gostado se você gostou é só deixar aqui nos comentários a sua opinião e não se esqueça de assistir os videozinhos que estão aparecendo aqui do lado beleza? Um abraço e até qualquer momento e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí